Vai lá, Paulão. Separated Ways. A Aida, afinal de contas, é o personagem mais uber do Resident Evil 4 Remake? Mais uber? Como assim? Mais forte, mais rápida. Então, bota um trailer, um gameplay pra gente dar uma olhada nele. Eu quero repercutir alguns dos pensamentos que... um pouco do sentimento que eu tive jogando o Separated Ways, da mesma forma que eu joguei a Resident Evil 4. E você jogou muitas horas. 100 horas, praticamente. Eu não tinha jogado a campanha original do Separated Ways na época do PlayStation 2, que foi um lançamento exclusivo da versão de Resident Evil 4 do Play 2. Mas foi, pra mim, a surpresa ouvir que muita gente não pensava, não tinha... Ao mesmo tempo que o pessoal queria essa expansão, muita gente queria ver uma versão atualizada dela. Porque a versão original, a expansão do jogo de Play 2, é apenas um remix dos cenários e dos chefes, né? Tanto que o pessoal falava... Tá, bom. A Aida tá lá, ela tem os seus equipamentos, ela tem as suas habilidades que o Leon não tem. Na forma da arma de gancho, na forma da... da espingarda da Aida. Ou mesmo a... a arma de... a pesta, que é a explosiva que ela usa. E... pegando agora o Separated Ways, eu joguei ele do começo ao fim, eu joguei a expansão do modo Mercenários. Eu vejo que a Capcom, ela fez algo bastante interessante, que não foi só fazer um remix, né? Da campanha original, trocando a ordem dos cenários. Dessa vez você começa pelo castelo, depois vila, depois castelo de novo, e aí vai pra ilha. Mas você também tá experimentando uma... uma troca ali de ingredientes dos outros... da campanha do Leon. Então, coisas que foram removidas da campanha do Leon, como o Corredor de Laser, como a Arma Experimental 3, né? Aparecem nesse jogo. Aparecem nessa campanha. E... bastante... às vezes até eles fazem... eles... a... integram, né? Dois personagens que no jogo original eram diferentes, mas agora são um só. Por exemplo, ele apareceu aí na... no trailer, né? Um dos verdugos, um dos carrascos do Ramon Salazar, ele é só absorvido na forma de chefe do Salazar. No jogo original. No Separate Ways do Remake, ele é um vilão recorrente. Não necessariamente igual um Nemesis, que ele vai perseguir ainda, mas ele vai ter os momentos de chefe em que ele envenena ela com esse alucinógeno. E ele aparece, assim, com várias... vários vultos, várias sombras ali numa arena em que você tem que... se desvencilhar, mas ao mesmo tempo que tem que descobrir qual que é o vilão verdadeiro. Qual que é o inimigo que você tem que atirar. Além disso, eu acho que... as críticas à dublagem da A e da Persistem, eu acho que o perfil da atriz é... que está de parabéns pelo trabalho, mas... talvez não seja do agrado... da fanbase. É uma fanbase extremamente crítica. Eu acho que a Moni foi bastante... pontual nesse aspecto. O pessoal estava infernizando a vida da atriz, que não tinha nada a ver. ela foi lá... É, vamos falar uma coisa real aqui. Assim, cai entre nós, né? Porque a Moni também, ela fala de uma outra forma com essa comunidade, porque é a comunidade do canal dela, né? Mas, cara... E eu falo isso porque eu acompanho a comunidade de Metal Gear. Cara, foi um porre, né, cara? Foi um saco. Os caras precisam trabalhar pra pagar a conta mesmo, porque puta que o pariu, cara. Eu gosto... Estão fazendo hora extra. É, porque os caras reclamam da tradução, os caras... Eu lembro lá, quando anunciaram o Kiefer Sutherland pra Snake, as viúvas do David Reiter. Que saco, gente. Vai trabalhar, porra. Não tem... Atores mudam, sabe? Eu também tô... Não tô mega triste, mas tô um pouquinho triste, sei lá, pela saída do Charles Martinet como o Mario. Mas acontece, a vida é assim. É... O cara também... A Nintendo não é obrigada a pagar eternamente o cara. E também acho que vira um problemão de direito autoral se ele faz o personagem durante a vida toda. É isso. Pessoas envelhecem, pessoas mudam. E pessoas simplesmente, sabe, mudam de carreira. A gente... É... Pô, a fã é um saco, mano. A gente tá lidando aí com uma possibilidade no futuro. Provavelmente vai vir mais pra frente. Mas o Ruben Langdon, que é o... Ele foi o dublador do Ken. Ele foi o dublador do Dante, da série Devil May Cry. Ele também já tá saindo de rotação. Ele... Eles anunciaram aí a série animada da Devil May Cry pra Netflix. E... O... Alistair Carly já escalou um outro ator. Um outro dublador pra poder incorporar... É... Fazer a voz do Dante. E esse vai ser o mesmo ator que vai, provavelmente, incorporar o personagem em jogos futuros. Mas... Colocando essa conversa de lado, eu acho que a minha experiência com o Separate Ways, ela foi uma... Um pouco morna, porque eu já tava acostumado com o jogo do Resident Evil. E... Onde que eu quero levar as minhas preocupações? Resident Evil 4 definiu... Redefiniu os paradigmas de jogo de ação em terceira pessoa. Certo? Como o jogo de tiro, como um jogo de supervivência e de horror. E... A Capcom... Nessa onda de levar os semakes a todos os... A... Todas as edições do Resident Evil... Ela vai começar a lidar com uma... Um problema que... Que é o mesmo problema do Last of Us, né? É... O Last of Us é meio absurdo, né? Mas no caso do Resident Evil, você tá tendo um retorno cada vez menor. Então, depois do 4, vem o 5? Não sei. Talvez eles possam refazer o Code Verônica antes. O que seria muito bom, por acaso. Ah... Mas o... Se for pro 5 e depois pro 6... E aí... Eu não sei que... Pra onde eles vão levar isso depois do Resident Evil 8. Do Village, né? Mas... De que forma a Capcom, ela quer explorar esse universo? Porque... Por melhor que o Separatist Waste tenha sido. Eu não acho que ele rivaliza. Eu não acho que ele... Até se equipara a experiência do Resident Evil 4 Remake. Então, você tem um jogo menor. Você tem um jogo que não é... Nem fede, nem cheira. É um jogo que tá expandindo ali a lore dos personagens. Ela... Dá um pouco mais de plano de fundo pro Louis e Sarah. O Wesker, ele já faz um papel... Ele tá muito mais presente. Ele não é uma figura tão oculta quanto no jogo original. E o Wesker, ele vai fazer a ponte desse jogo pro próximo. Do 4 pro 5, eventualmente.